o que fazer te ver prazer todo meu que ela seja bem-vindo a nossa loja mais uma vez é sempre uma loja linda com novidades você é absolutamente alternada no melhor eu não consigo, eu gosto muito de detalhes, adoro detalhes, então você vai observar que a minha loja é bastante de detalhes pois é, a gente vai ficando impressionado com algumas coisas bem diferentes a gente bate o olho e acha que é um árvore gente, isso aqui é tudo MDF agora olha a qualidade, olha a beleza disso e como é que a gente vai trazendo conceitos extremamente contemporâneos aqui é laca? sim, não, não é laca, isso aqui é resina polimérica, parece muito com laca, é até mais resistente que laca é um material exclusivo da finger porque a laca a gente tem aquela questãozinha de cuidadinho de cuidado, é sensível, ela machuca, né? aqui também nós temos, ó, nós trabalhamos com bloom, nós trabalhamos com hate, nós trabalhamos com vários tipos de ferragens depende do que o cliente quer, tá? tem pra todos os bolsos, né? isso daqui é uma gaveta da Bloom olha que gaveteiro maravilhoso, ele é totalmente componível você pode estar mudando as bandejinhas dele pra todos os lugares esse tapetinho também, nós que colocamos, é exclusivo nosso é apavamento, né? essa é a grande questão quando você escolhe um móvel, né? tem que pensar nisso, né? nós temos também esse tipo de vidutor de talheres que é um preço mais acessível, mas é muito bom hoje ele está sendo utilizado pelas principais marcas de móveis planejados, né? nós também temos ele aqui, ó, nós temos as portas com amortecimento e sem depende do que o cliente, tá? que o cliente quer olha essa parte aqui, eu acho que tem coisa bem legal também, hein? peraí, posso ver? pode! olha esse tipo olha só esse tipo de pistão também, olha que bonito pois é, quando a gente pensa na qualidade do móvel, né? tem que ver internamente também como isso funciona nós estamos aqui no litoral e é natural que a gente tem que ter uma preocupação maior com a ferragem, né? sim, Claudio, a ferragem tem que ser de excelente qualidade porque como nós estamos no litoral, como você falou aqui a maresia corrói tudo então nós trabalhamos com a ferragem de primeira linha, tá? para justamente não ter esse tipo de problema aqui nós temos uma outra cozinha que nós fizemos é uma cozinha um pouco mais simples, mas ela tem um produto novo isso daqui é pintura emborrachada olha que bonito, olha o toque dela passa a mão aqui para você ver, que delícia que é isso é pena que o pessoal não vai conseguir tocar vai tocar, vai sentir, eles precisam dar uma passadinha aqui na casa dela, né? uma opção elegante mas quando você tem um apartamento pequeno, por exemplo, a minha casa seria perfeito aqui nós temos então, ó, puxador cozinado olha, aqui nós temos um escorredor de prato aqui você coloca copos, pratos, ele vai escorrer nessa bandeja que você vai tirar a bandeja e vai escorrer a água que legal, né? tudo bem, compara? muito bacana, né? eu sei que vocês tem um material novo que o pessoal está adorando que são esses ripados, né? então, esse ripado, esse ripado, por exemplo, ele foi construído madeirinha por madeirinha hoje nós já temos um ripado diferenciado, ele é um pronto de fábrica ele já vem todo na medida basta você falar na medida que você tem, ele já vem pronto esse daqui, ó, foi construído tá vendo o capricho dos nossos montadores? ele construiu cada espacinho desse pois é, esse é um grande ponto legal também, né? que é a questão da montagem, né? porque a questão do móvel planejado tem que pensar nisso não adianta você ter um produto bom se você não tiver uma montagem boa gente, o que faz a diferença também é a sua equipe técnica, tá? é o pós-venda, tudo isso é mais importante do que você comprar bem, tá? você ter um bom atendimento e nós, graças a Deus, nós temos isso hoje nós temos, vamos fazer 13 anos aqui e nosso maior fator de indicação é o boca a boca o cliente que comprou ficou satisfeito com a nossa loja porque garantir que eu vou entregar 100% é mentira nem eu e nem loja nenhuma, tá? mas eu vou garantir que eu vou ficar com o cliente até que fique 100% esse é o nosso diferencial isso porque você tem uma equipe bacana, né? dá pra gente ver que tem os seus projetistas trabalhando intensamente e sempre preocupados no lugar sim o que mais... nós temos um loft completo, vamos lá? nós temos um outro piso, Cláudia aqui nós fizemos uma ideia diferente aqui nós fizemos um loft que você tem o que? tudo num ambiente só esse apartamento aqui é o sonho de consumo olha, sabe que eu já falei isso pra você até eu tenho vontade de morar por aqui, né? porque eu moro num apartamento compacto e eu vejo as soluções aqui incríveis, né? tudo... você tem uma casa completa uma casa completa num ambiente bem compacto, né? ó pessoal, e aqui também nós temos esse painel ele chama-se painel movie, é um painel de vidro a TV fica por trás, ó, você não sente saliência nenhuma aqui nós temos a opção com LED e sem LED você pode estar colocando... nela já tem o som JBL ou você faz o seu sistema de som no teto, né? aqui também, ó, nós temos a entrada de HDMI e USB e se a sua TV for smart, você conecta ela com a internet você já tem tudo, você não precisa home teacher, não precisa aparelho de net você não precisa de nada, você tem tudo então eu posso ter tudo limpinho tudo limpo, olha só pra você ver que maravilhoso isso olha, tudo limpo, olha essas gavetas que maravilhosas olha, até o fundo é de 18mm bacana, bacana, o móvel é robusto, né? robusto você trabalha com duas fábricas aqui, né? sim, você trabalha com a Finger e trabalha com a Felico a Felico, ela é tudo de 18mm e 100% MDF, tá? por isso o acabamento acaba ficando muito bacana, né? olha pra vocês verem este divisor de talher, que legal uau, eu gostei muito de lá, mas esse aqui também olha, bota tempero, gente olha gente, não fica lindo um apartamento desse? esse compacto, tudo organizado, é a minha cara, sabe? tudo organizado olha, eu também, eu sou meio adepto do Feng Shui ou Feng Shui, né? e a gente, quando tá tudo arrumado, tudo limpo, tudo organizado tudo arrumadinho, quando vem tudo no seu lugarzinho certo a fita parece que vai seguindo assim também, né? esse é um outro tipo de painel, né? sim, esse é outro tipo de painel isso aqui é uma porta que tem TV olha, é o mesmo sistema que eu mostrei pra vocês ela fica por trás, porém, ela não perde espaço de armário isso é muito legal, né? ela é bem fininha, fica aqui atrás, ó e não perde espaço de armário aqui também nós temos cabideiros iluminados, tá? tem clientes que gostam aqui, as nossas gavetas, vou mostrar pra vocês olha só, o fundo da gaveta também é nessa espessura de 18 milímetros tudo 18 milímetros? tudo 18 milímetros aqui, essa porta, ela é vidro e tecido ela pode ser vidro e madeira pode ser toda de madeira, pode ser toda de vidro muito legal, hein? olha a qualidade disso olha o detalhe, né? muito gostoso, não é? olha aqui, gente aqueles tapetinhos que eu falei pra vocês que eu coloco nas gavetas da cozinha eu coloco na safateira também ele fica antiderrapante isso daqui é um acessório que nós compramos separado dos móveis e colocamos pro cliente, tá? isso daqui é comprado por metro você pode estar colocando em todas as gavetas olha só, novamente novamente cuidar dos detalhes a Neide e essa equipe aqui da Casa Bela são muito, muito cuidadosos, né? e eu sempre comento muito antenados, né? eu quero ver aquele espaço que vocês têm para os arquitetos arquiteto, as vezes que atender o cliente dele não tem um espaço ou tá na rua ele pode vir aqui pra Casa Bela que ele vai ter esse espaço com toda a infraestrutura nós temos computador temos uma TV pra ele fazer apresentação temos todo o nosso mostruário e ele pode estar atendendo o seu cliente aqui quando eu falo que esse pessoal é muito antenado olha só, as cores do ano já estão aqui, né? sim, nós temos bastante lançamento também que tá chegando agora da fábrica, tá? vai chegar muita coisa nova tanto é que nós vamos dar nosso showroom por causa disso também, né? aqui ó, nós temos esse dormitório juvenil as crianças, as meninas amam isso aqui porque olha essa gaveta pra essa meninada olha isso nossa as meninas amam esse dormitório tanto é que ele já vai entrar na troca de showroom e já tem várias pessoas interessadas nele mas é muito bacana, né? porque você consegue trazer projetos absolutamente encantadores, né? sim e eu acho que aí é o grande ponto e faz toda a diferença, né? faz toda a diferença conseguir imaginar a gente vem sempre com uma expectativa, né? e hoje nós estamos muito preocupados com as nossas casas, né? a gente tá vivendo mais a casa eu acho assim, né Cláudio? nós descobrimos que ficar em casa é bom, né? ficar em casa é bom, ficar com a família é bom se você puder trazer um amigo na sua casa é muito melhor do que você ir pra rua com ele é mais aconchegante então nós percebemos isso que no final do ano passado foi um boom de venda justamente por isso as pessoas descobriram que ficar em casa é bom então nós trazemos tendências bacanas olha só que legal esse ripado aqui, gente, na diagonal uau, olha muito legal, né? olha que legal porque você cria divisórias sim você cria divisão de ambientes com um ripado desse olha como fica bonito e aconchegante bom, ideias criativas não faltam produto absolutamente incrível atendimento impecável olha isso, gente olha a possibilidade gente, olha isso, isso é teca e madeira maciça uau isso tudo é Casa Bela Casa Bela Planejados Aneide Pereira aqui no nosso roteiro Clube Casa muito obrigada é muito hora apresentar essa loja que você também precisa conhecer venha nos conhecer na rua Napoleão Laureano, número 42 no Marapé, ao lado da igreja São Judas é isso mesmo e aí não 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 Obrigado.